Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui é a doutora Renata Ferreira. Eu vou compartilhar aqui o caso do Luca, que a gente vem acompanhando já, eu tenho postado a evolução dele, que ele me procurou, ele foi indicado pelo cirurgião para fazer a reabilitação pós-cirurgia ortognática, que ele foi submetido há quatro meses atrás, essa cirurgia. E o mais interessante do caso do Luca é o seguinte, pessoal, que eu quero compartilhar. O caso do Luca é um caso que está sendo bem demorado para a reabilitação acontecer. Ele não é um paciente que a maioria dos pacientes entram naquela faixa de 30 sessões. Depois de 30 sessões, o paciente tem uma melhora bem mais significativa. O que acontece no caso do Luca? O Luca, durante o ato cirúrgico, ele teve uma manipulação muito grande na parte óssea da mandíbula do lado esquerdo. Então, teve uma raspagem óssea nessa região. Teve que fazer manipulações mais acentuadas, mais incomuns, vamos dizer assim, que provocaram, promoveram uma lesão neurológica desse lado direito mais acentuada quando comparado com o esquerdo. E isso é muito bem visto no caso do Luca. Quando a gente reabilitou, após 30 sessões, ele já tinha praticamente zerado o seu lado esquerdo. Até antes disso, a gente já percebeu uma melhora muito grande, tanto da sensibilidade tátil quanto dolorosa. Porém, do lado direito do Luca, a gente percebe uma dificuldade muito maior sensorial. Mas, para a nossa surpresa, após 10 sessões, que de 10 em 10 eu vou testando, hoje é a 40ª sessão dele, ele teve uma melhora muito grande desse lado direito. Ele teve uma melhora significativa, ele se queixava, 10 sessões atrás, para vocês entenderem, uma sensação de 90% ainda de sensibilidade alterada, de anestesia desse lado direito. Olha que interessante. interessante. Então, há 10 sessões atrás, ou seja, após 30 sessões, a queixa dele do lado direito de sensação de anestesia era de 90%. Queixa subjetiva. E tinha pontos que ele não sentia nada mesmo. Do tato, do lado inferior direito, era zero. Hoje, após mais 10 sessões, então, depois de 40 sessões, hoje ele já me dá só 50% de sensação de anestesia do lado inferior direito. E no teste sensorial, isso refletiu. Ele estava dando nota 0 a 10 sessões atrás, e hoje ele já está me dando nota 4, nota 5. Isso é muito significativo, porque você vê, vocês vão falar, nossa, então o que aconteceu? A gente acentuando esses estímulos, né? Perseverando nessa reabilitação oral dele, o organismo, ele tende a responder conforme você vai dando mais estímulos. O efeito da acupuntura, pessoal, é acumulativo. O que é isso? Renata, quanto mais eu estimulo, mais o meu organismo responde. Por isso que em casos como o Luca, que você tem uma alteração sensorial muito acentuada de um dos lados, porque a lesão foi maior, porque o machucado neurológico foi mais intenso, o que eu recomendo é não parar de estimular. No caso como o do Luca, não são com 30 sessões que o paciente vai zerar, ele vai necessitar de mais estímulos, que é o quadro dele. E o mais legal é que nós dois estamos bem satisfeitos, porque ele melhorou de uma forma bem grande após essas 10 sessões. Associada à eletroacupuntura, ele está tomando o Etna, que é esse empurrão para o nervo, que é o complexo de vitamina B12, para ajudar a acelerar esse processo da regeneração textual nervosa. Inclusive, a sensação do queixo duro preso, que ele também dava há 10 sessões atrás sensação de 40% de queixo duro preso, hoje ele está me dando somente 30%. Então, ele também melhorou nesse quesito da sensação do queixo duro preso. Tá bom, pessoal? Então, fica aí compartilhando o caso do Luca, a evolução clínica fantástica que ele está obtendo, e principalmente a perseverança do Luca, a confiança na técnica, na minha responsabilidade que eu tenho sobre essas reabilitações, e com certeza nessa técnica que é fantástica, mas precisa ser realizada da forma correta e com bastante disciplina. Tá bom? Então, fica a minha dica, não parar com números, não se atentar a números, mas cada caso é um, cada paciente é um, que vai demandar mais ou menos sessões. Tá bom? Grande abraço, até a próxima.